Música Dorme bem, meu netinho. Bons sonhos. E gostamos bons. Muito obrigado, minha querida. Boa noite. Boa noite. Ah! Música Bom, a cozinha está diferente. Xiu, biblioteca. O que é que eu desejo a vossa presença? Mas aqui era a minha sala de junho de pitar. A minha casa é uma escola. Música Música E isso é que é o rubito. Vem estudar para a Escola Superior de Estão de Ideia Nova. Ou melhor, para a minha casa. E lá, medidas.